Música A fixação biológica de nitrogênio, a inoculação, é considerado o mais importante processo biológico das plantas depois da fotossíntese. Trata-se de uma verdadeira fábrica biológica, capaz de suprir as necessidades de várias leguminosas, como a soja. Conheça os benefícios dessa técnica adotada no sul do país, no quadro Janela Rural. Música É rotina nos laboratórios da Embrapa a identificação de bactérias mais eficientes para fornecer gratuitamente o nitrogênio para a soja. Selecionar as estipes, aquelas que são as melhores, é um processo muito demorado. Demora 5, 6 anos, mas é ao mesmo tempo que se demora para obter uma cultivar nova, por exemplo, de soja. Então o que tem? A gente tem centenas de bactérias, né? Cada uma a gente tem várias bactérias que isolamos de diversas situações. Nós primeiro testamos para ver se essas bactérias conseguem ter boa capacidade de crescimento, visando o futuro uso de inoculante, porque, por exemplo, elas demorarem muito para crescer, foram muito exigentes nutricionalmente e isso não dá certo. E daí a partir disso, de selecionar aquelas que a gente acha que podem ser mais promissores, a gente primeiro vai em ensaios de casa de vegetação, em substrato estéreo, onde só tem cada uma das bactérias, nenhum outro micro-organismo, e a gente vê como elas se desempenham. A partir disso, a gente daí vê quem é bom mesmo, né? E vai para testes de campo. Esses testes de campo, o padrão Embrapa, a gente faz 4, 5 anos em todas as regiões produtoras do Brasil para ter certeza de que aquele desempenho é confirmado. A partir do momento que a gente seleciona este tipo, não acabou não, porque daí a gente tem que ver se elas vão sobreviver bem nos veículos que normalmente são usados pelo agricultor, que é a tufa, o inoculante turfoso, ou o inoculante líquido. Se elas apresentam bom crescimento, daí a partir disso vão para a indústria para ver se vão ter bom desempenho em escala industrial. No laboratório tem início a seleção das bactérias Bradirisobium, que são responsáveis por fixar o nitrogênio do ar. Hoje a gente é totalmente independente de uso de nitrogênio fertilizante. Só usando as bactérias a gente já pode conseguir altos rendimentos. Só que a soja lá na década de 1950 era um máximo mil quilos por hectare e hoje a gente tem 8 mil quilos por hectare. Então a gente tem que fazer uma seleção contínua de bactérias, moléculas, condições de crescimento para que hoje o inoculante possa fornecer isso, que são mais de 300 quilos de rene por hectare, que essas bactérias precisam fornecer e conseguem fornecer para a cultura da soja. Esses são os Bradirisobium, que formam aqueles nódulos nas raízes da soja e estabelecem essa verdadeira fábrica de fertilizante nitrogenado. Aqui também é feita a seleção de bactérias que atuam em outros processos que permitem o crescimento das plantas. Depois de várias seleções, selecionamos a Zospirilum, que é uma bactéria capaz de produzir muitos fito hormônios, daí as raízes das plantas crescem muito e elas conseguem absorver mais água e nutrientes. Nós selecionamos, vimos duas tipos de desempenho excepcional e hoje, então, o grande sucesso é unir essas duas, o Bradirisobium e o Azospirilum, na tecnologia que nós chamamos de co-inoculação da soja. No caso da co-inoculação, a Embrapa, em parceria com a Total Bio, lançou o primeiro co-inoculante para as culturas da soja e do feijoeiro. Um aspecto muito importante que tem que ser observado em relação aos inoculantes, por quem utiliza inoculantes, é em relação à qualidade. Ninguém deve utilizar inoculantes produzidos sem um rigoroso sistema de controle de qualidade. É importante que o produto passe por controles da qualidade durante o processo de produção e também depois que o produto está acabado, antes de ser utilizado no campo. Porque qualquer tipo de contaminação, qualquer problema relacionado à baixa qualidade dos produtos, vai refletir no não funcionamento do inoculante no campo, seja ele de Bradirisobium para a soja ou de Azospirilum para trigo, para co-inoculação da soja, do feijão, seja lá o que for, e isso vai resultar em frustrações do resultado lá na lavoura. O nitrogênio é o nutriente mais utilizado pela soja, tanto que para produzir uma tonelada do grão, são necessários cerca de 80 quilos. Esse nutriente pode ser obtido gratuitamente pelas plantas, com a ajuda de bactérias. As bactérias captam o nitrogênio do ar, que é transformado em fertilizante para as plantas. E no caso da soja, esse processo dispensa o uso de adubo nitrogenado. E com isso, o Brasil tem uma economia estimada de 20 bilhões de dólares por ano. Mesmo em áreas tradicionais de soja, a Embrapa recomenda a adoção da inoculação. Isso porque o ganho médio anual é de 8% na produtividade. E com a co-inoculação, os benefícios são ainda maiores. Se a inoculação já traz um ganho interessante da ordem de 8%, mais recentemente a gente passou a recomendar a inclusão de uma segunda bactéria no sistema de inoculação da soja, que é o Azospirilum. Com a vinda dessa segunda bactéria, nós passamos a chamar o processo de co-inoculação, ou seja, seria a inoculação conjunta de dois micro-organismos benéficos. Então, o tradicional bradirisóbium, que fixa o nitrogênio necessário pela cultura da soja, ele recebe o auxílio de uma segunda bactéria, que é o Azospirilum, tradicionalmente usada já em gramíneas, mas é que ele veio para acrescentar no sistema de produção de soja, estimulando ainda mais o desenvolvimento das raízes da soja, aumentando a nodulação pelo bradirisóbium e com isso o ganho de produtividade passou a ser ainda maior, ou seja, da ordem de 16% esses ganhos de produtividade com a co-inoculação. No Paraná, uma parceria entre a Embrapa e o Instituto Emater tem comprovado os benefícios na adoção da inoculação e da co-inoculação. Os produtores assistidos pelo Instituto Emater na safra 2017-2018, por exemplo, tiveram tanto ganho de produtividade quanto de renda. Os produtores que adotaram a inoculação tiveram aumento médio de R$ 120,00 por hectare. Já os produtores que utilizaram a co-inoculação tiveram aumento médio de R$ 390,00 por hectare. Aqui no estado do Paraná, a Embrapa Soja, em parceria com o Instituto Emater aqui do estado do Paraná, já estamos no terceiro ano, indo para o quarto ano de um trabalho em conjunto de divulgação dessa tecnologia. Os técnicos da Embater receberam aqui de nós técnicos aqui da Embrapa Soja um treinamento com relação a tecnologia de inoculação e co-inoculação e levaram amostras de inoculantes para fazer a demonstração nas propriedades agrícolas, juntamente com os produtores, mostrando para eles como usar o inoculante adequadamente e acompanhar a lavoura. E ao final foram feitas várias avaliações mostrando quais foram os ganhos de produtividade comparando-se aos talhões que não foram inoculados. E os resultados são bastante expressivos, são bastante interessantes. O engenheiro agrônomo Emerson Mader tem recomendado a co-inoculação para produtores atendidos por ele no norte do Paraná. A co-inoculação é a tecnologia que a gente vem recomendando para os nossos parceiros, principalmente devido a este age do ano passado, a gente observou que onde foi feita a co-inoculação, as plantas estavam mais vigorosas e bem mais sadias, em vista daquelas que não havia feito. O produtor Antônio Perussi, da região de Cambé, no norte do Paraná, está utilizando a co-inoculação em várias de suas propriedades. Ano passado já fiz teste de fazer essa co-inoculação, área pequena. E agora este ano a gente está fazendo na área total. E o custo-benefício é muito barato desse nitrogênio. Na SEASA desta semana, o quilo da vagem ficou cotado em R$ 4,50, aumento de 80%. O quilo do repolho verde ficou cotado a R$ 1,75, aumento de 40%. O quilo do morango ficou cotado em R$ 8,00, queda de 20%. A couve, o molho, ficou cotado em R$ 1,00, queda de 20%. No próximo bloco, na Cozinha Show da Ematerna Expo Direto, aprenda a fazer caponata de berinjela. R$ 1,00, queda de 20.000, queda de 20.000, queda de 20.000, queda de 21.000, 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 queda de 21.000